Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo no canal da House 019, certo, rapaziadinha? Pra quem não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, já vai deixando aquele likezão, certo, rapaziada? Já vai deixando aquele comentário, certo, de responsa pra poder motivar os menores. Daquele jeitão, família. O bagulho é o seguinte, o Anzinho voltou, certo? Ele tinha ido pra casa dele. O Anzinho voltou, rapaziada. Tá a Borboleta e a Julinha ali. E quem não sabe, nós fizemos uma jaula do amor aqui na House, rapaziada, tá ligado? E eu vou chamar eles pra fechar um quaterpá na jaula do amor. Vocês sabem o protocolo, vocês sabem o procedimento. Então só chamar eles pra fechar o quaterpá na jaula do amor, família. Seja que coisa bom. Então, deixe muito like nesse vídeo que tá começando mais um vídeo pra vocês, certo, rapaziada? E pra quem gosta de ver meus vídeos, acompanhar meus vídeos, já vão lá no meu canal lá, certo? Meu canal é BraiaAguia00, certo, rapaziada? Vão lá, que eu tô postando vídeo todos os dias lá no meu canal também. E tá começando mais um vídeo, vem comigo. Ó aqui, ó quem voltou aqui, rapaziada. O homem, um abraço daquele jeitão, vamos de marcha, irmão. Vamos de marcha. Então, a parada é o seguinte, pai. Tem uma coisa boa pra nós, tá ligado? Sabe qual que é? Coisa boa. A jaula do amor aqui. Já até imagino um procedimento, né, a jaula do amor. Tu sabe, aqui dentro, irmão, não vai ativar? Procedimento, esse aqui, irmão. Tem, que vai ser isso. Chama as novinhas pro quaterpá aqui na jaula do amor e tu. Pode falar, macha. É que um pouco é isso aqui na casa, né, irmão. Tá, mas tá ligado. Tu vai na julha, eu vou na borboleta. Tu quer ir na... Na julha, eu conheço. Na julha, né, irmão. Na julha, eu vou na borboleta, pessoal. Procedimento. Que tal? A gente tá com a macha nesse agora. Agora? Vambora, então? Vamo. Vamo lá, chegando a almoçar a cara aí. Mas não, irmão. Não, não. Se ela quer posicionar a câmera, é ir lá sem a câmera nada, né, irmão. Só chamar e já... Meu melhor, o que que tu acha? É. Você aqui, Marinho, tá posicionando a câmera aí. Vambora, então, rapaziada. Acompanha a família. Nós temos que arrumar algum lugar ali pra ela não ver, tá ligado? Não, rapaz. Não vai ter como, acho, arrumar um lugar que ela não vai ver. Ela vai ver, eu deixo aqui mesmo. Então é isso. Vambora, vambora, família. Acompanha que é mais um vídeozão pra vocês. Ei, Júlia, ae, bomboleta, vem aqui. Ei. Vem aqui, vocês duas. Na jaula. Eu não, porque eu vou fazendo essa comidinha pra nós encher o bucho, né? Você sabe, né, aquele almoço, né? Só tacar pra dentro, tá? Tá tacanhada, vocês duas? Tá tacar parada. Você tá suando, Juan? Sua mão tá suando. Nada que eu sou assim. É, e ele tá perdendo o cidu, tá tacanhada. Eu sou já no natural, calo que tava os parceiros. Como vocês estão? Ó, bonitinho aqui, quem que arrumou? Eu e a tia. Caraca, ficou muito bonitinho. E aí, vocês tavam com saudade de mim? Tava. Tava, eu? Fala a verdade, hein? Eu sempre falo, velho. Eu gosto de mentira, hein? Eu não minto, eu digo a verdade. Fala. Também tava com saudade de vocês. A da primeira vez que você chegou aqui e tava falando de Deus foi mais emocionante. Ele chegou aqui e ele... Mano, nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu tava com maior saudade de vocês. Dá, dá saudade, não dá, irmão, quando você vai falar. Que tanto que ontem de noite o Nessinha ficou puto aqui, mas você tá ficando abindo. A Bíblia é chata, mas dá saudade de mim, ó. Tipo assim, eu fui lá pra minha casa, tá ligado, mano? E eu já vi, mas fui pra lá pra praia. Nossa, eu já não vi a hora de voltar pra cá. Não é? Não vi a hora de voltar pra cá, já tava dando uma saudade. E eu que nem consigo... É assim que é pai. É assim que é pai, é. E eu que nem consigo sair daqui? Desde que eu cheguei aqui, eu não fui embora ainda. Descachou. Você vai colar, Lê, na minha mama. Ai, agora eu vou colar na minha mama, né? Você é boa, não é? Não, isso aí caiu, tem que ter cola. Pra colar, é possível. Tem cola, pra colar. Você está então tranquila, mas você sabe por que que nós já chamamos vocês aqui, né? Não, tem que ver direitinho isso aí. Tem que ver direitinho, você já tá vendo. Tem que ver o que, ó. Você já tá vendo? Por quê? Por quê? Tá vendo que eu... Tá com a mina da Esa, eu não falei. Oi, isso aí, isso aí, tá como? Tá, pô? Você tá no mó climão? Uai, ele me fala, eu vim com a cara vermelha, velho. Oi, xe. Morrendo bem, velho. Quem, ele ou você, ele? Eu tô com a cara vermelha, a gente que ele falou. Eu, tipo assim, eu tô aqui, eu sou o evento. Ela é aqui. Eu sou a atração principal. Eu sou a atração principal. Ela não tá valendo de nada, eu aqui na tua frente. Eu não, vida, eu tô... Olha. Nossa senhora. Você sabe, hein? Você que é o evento, não é, vida? Tá bom, mas tem gente que chama nós aqui. Deixa eu ver se você tá tirando de mim. Tá, tá tranquilo. Você já tomou banho hoje, né? Não é, vida. Tomou banho hoje? Lógico, você sabe, dá um cheirinho aqui, gente, que eu cheiroi aqui. Hum, eu tô cheirando de chove. O que você tacou hoje, esferradura? Esses dois é engraçais. Esses dois é engraçais. Tomou banho hoje? Esses dois é as melhores. Aí ele fez a pergunta pra Julia. Cheira, né? O branhinha, cheirozinha. É o que ele tá sem... Ah, agora hoje ele tá não tomando banho, não? Tomou banho? Sim, foi a primeira. Que hora que você tomou banho? Ai, alguma coisa tá me grudando aqui. Foi a primeira a tomar banho? Não, foi a Julinha. Não, foi a Julinha. Eu também não vi a Julinha tomando banho, não, tio. Como não? Na hora que tu foi no banho, é mesmo. É, na hora que tu foi falar assim, quem que tava aqui era... A gente tá cheirando doves. Tá cheirando, tá cheirando. Eu tô cheirando. Tô, meu irmão. Tá cheirando doves. Eu não lavei meu cabelo. Eu lavei meu cabelo. Não se engane, cara. O shampoo do Braia. Eu não lavei meu cabelo, porque eu lavei ontem. Eu lavei. Olha, que solgada! Aparece, ele solgou! Eu lavei a gente. Lavei só um verde, Fia. Eu lavei o outro, mas eu ia falar pra ele. Só que ele não pode nem... Rata? Quem que usou meu shampoo que eu comprei? Mas eu sempre pedi, nunca peguei. Mas pra falar no banheiro, eu ia te falar. Você é rata, rapaz. Você pegou o bagulho sem acredite. Não, não tô falando a verdade. Tive que dar um corte! E os meninos, vamos ver se tá cheiroso, né? Porque eu não vi o Lua tomando banho, nem o Brian. Eu também não vi. Por isso que eu perguntei pra ele. Só acho que eu tô cheirando. Eu não tava aqui em baixo, por isso que eu não vi. Cheira a camisa. Tá cheirosinho ele. Tá cheirosinho ele. Olha o Chihuah falando lamb aqui. Olha o Chihuah. Esse menino eu não sei. Ela entendeu totalmente errada. Ela entendeu errada. Eu falei assim, ó. Eu falei assim, a boca do Juan é mão macia. Ele falou assim, é porque você não viu meu cu. Mas é? Eu falei assim, a boca do Juan é mão macia. Ele falou assim, é porque você não viu meu cu. É sobre, né irmão? Meu toito. É sobre isso. Ela já deu uma pegadinha. Fica falando comigo bater, né? Eu fiz assim só. Eu vou matar a pão. Conta das raivas? Vou te pegar, viu? Toda minha maldade. A Ju não parece macaquinho, não parece? Não parece, miudinho? Como é que você vai ver quando eu me pinto na sua madeira? Caraca. Não, essas vidas só ficam falando, falando. Só fala. O que você tá fazendo? Você já tá gastado, irmão. Onde que? Você só fala. O que que acontece? Ah não, mas eu acho que aconteceu. Não, mas papo reto. O que aconteceu ontem? Não sei. Quem? Eu só sei que eu senti só falta na minha cama. Eu só sei que não aconteceu nada. Nada? Os meninos falam de nós? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mãe. Mas mesmo? A gente tá dormindo essa aqui. Ela corre, mãe. Não, eu sei que não aconteceu. Se eu quebro, eu vou até foda, né, parceiro? Não pode, parceiro. Não pode, fala bem. Eu vou ter que arrumar a verdade. Se eu falar a verdade, vai ficar feio pra tu. O que que não aconteceu? Esse aqui não quer sair do casulo. Não aconteceu ontem. É que eu vou falar, ó. Fala aí, garotinho. Por que que não aconteceu? Por que que não aconteceu? Todo mundo tava acordado, certo? Aí eu fui e mandei aquele lancinho nela. Ela foi e mandou outro. Vem, pá, não sei o que. Eu já fui e pulei da minha cama. Eu achei que ele não ia. Já pulei da minha cama. Eu achei que ele ia safar, né? É da hora. Nós é homem de uma palavra só. Se eu falar pra tudo que eu vou fazer... Deixa eu arrumar a sobrancelha. Se eu falar pra tudo que eu vou fazer, é porque eu vou fazer mesmo, pá. Fala aí, viu, pá. Colei e aí, da hora. Resumindo, vamos lá. Colei lá, irmão. Todo mundo no meu carro tá acordado, velho. Não tinha como. Aí tá, irmão. Suave da hora. Eu peguei e mandei o lance. Falei, pronto. Resumindo, vamos lá. Eu não terminei a história. Eu não terminei a história. Calma. Quando eu fui dormir com ela, foi a mesma coisa. O povo tava acordado. Se nós fizesse, ia fazer barulho em todos. Eu não consigo, mano. Eu consigo, mano. Eu consigo, mano. Mas tá bom. Ah, eu entendo. Eu entendo tua parte. Vergonhoso. Eu respeitei o espaço dela. Falei, não. Suave. É, do povo ficar ouvindo meu cheiro. Olha aqui, dá atenção. Respeitei o espaço dela. Mas agora, na madrugada, qual que é a desculpa que eu acordei? E pro banheiro. Não, não queria nem acordar. Não queria nem acordar. Despedi morta. Agora, quando já acorda. Aquele jeito. Não é feito. Depois que eu ando, se me acordar, eu fico bolada. Para, você meteu o trampão. Mano, eu tava com muita desculpa. Igual a Júlia meteu em mim. Não foi só ontem. Foi vários dias. Mas, resumindo, vamos embora. Mas, o dia ontem, o dia ontem eu tava... Foi pior o de ontem, porque eu falei que pá. E ontem, mano, eu não consegui acordar muito com sono, velho. E outra? Eu só acho assim. Quem quer, faz acontecer. Quem quer, dá um jeito. Não, você quer mesmo. Quem não quer, fica arrumando desculpa. Quem não quer, fica arrumando desculpa. Não, mas agora já era. Eu tava com sono. Mas é nóis, tio. Eu sei que você era desculpa. Não, não. Ficar com ele que tá doce. Corre lá atrás, não, vida. Lógico. Você tá meio correndo atrás, você não te desse atenção. Não, mas isso daí já é como... Não, ele quer mesmo atenção. 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 Mas tá bom, rapaziada. Vamos lá, resumindo isso. As caninas já aconteceu. Vamos pro que interessa. Certo? Já aconteceu, já passada. Aconteceu essa noite aí passada. Vamos pro resumo. Acho que tá nas quatro aqui. Na Jala do Amor. Como é que é? Como é que eu vi? Você vai falar pra elas? Um, dois, um. É, mas não, não. É, ele quer... Não, velho. Fechar um quaterpá. Fechar um quaterpá. Um quaterpá. Já as horas da manhã, mano. Já logo de manhã pra iniciar o dia daquele jeito. É, pô. Ativando o protocolo. Fala aí. Você sabe. Vamos? Bora, né? Deixa embaixo. Deixa embaixo. Deixa embaixo. Pera aí. Pega suave aqui? Não sei. Acho que pega, não pega? Não sei. Se não pegou, nós não paga, rapaziada. Meu Deus, que vergonha, velho. Atépá, família. E é sobre isso, rapaziada. Esse é mais um vídeo pra vocês. Certo? Pra quem não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa muito like aí, certo? Se inscreva no canal. Se não é nó, fechou com atépá na Jala do Amor. Só pra vocês entenderem. Certo, família? E esse é mais um vídeo da House. Quero dezenove! Quero dezenove! Quero dezenove!